E o Vale Shop está aqui no novo showroom da Forro e Piso. A Forro e Piso é uma empresa que atua no segmento de madeira e já está aqui em São José dos Campos há mais de 20 anos e atua não só em São José, como em toda a região aqui e também no litoral norte. Mari, conta pra gente, onde está localizado agora esse novo showroom da Forro e Piso? Está localizado na rua Euclides da Cunha, número 73, na Vila Ema. Realmente ficou uma casa com muito requinte, você tem que passar aqui pra conferir. E você sabe, a Forro e Piso é representante exclusiva da Indus Parquê em toda a região. Indus Parquê é uma empresa que se preocupa muito com a tecnologia sem deixar de lado, é claro, o respeito ao meio ambiente. Tem também a outra loja da Forro e Piso que fica lá na rua Araraguaia, número 220, lá na Vila São Bento. Confere só de novo aqui, qual que é o endereço mesmo, Mari? É rua Euclides da Cunha, número 73, Vila Ema. E tem também o telefone, né Mari? Tem, tem o nosso telefone, é o 3322-0373. É isso aí. Passe aqui no novo showroom da Forro e Piso, representante exclusivo em Indus Parquê. Música Música